Vamos começar, então, entendendo a treta entre Jojo de Almeida e Toddynho. Pô, o nome do cara é Lucas, que nem nós, ô Pazinho? Eu não sabia. Que nem nós, não. Eu me recuso a ser qualquer coisa igual esse rapaz. Então ele é um Lucas aí, qualquer. É Chico Pazinho, rapaz. Meu nome é Chico Pazinho, exato. Pode mudar pra Luca, Luca com dois Cs. Boa, Luca com dois Cs. É, tá na moda também. Enfim, eu ia entrar numa história aqui longa. Ela estava feliz, mas estragaram o dia dela. Põe na tela a Jojo Toddynho. Bom dia, meus amores. Passando pra desejar a todos um ótimo dia. Vai tomar no seu cu. Eu vou te ensinar a ser homem. Eu vou te meter na porrada. Vem pro Rio de Janeiro. Tu é homem? Se puderem passar esse vídeo de novo, eu gostaria disso. Bom dia, meus amores. Passando pra desejar a todos um ótimo dia. Vai tomar no seu cu. Eu vou te ensinar a ser homem. Eu vou te meter na porrada. Vem pro Rio de Janeiro. Tu é homem? Sim. Eu vou te meter na porrada. Ela ficou indignada de verdade. Não é VT, como dizem os PDBs. Ela ficou indignada. Na live que eu estava vendo ali, que o Pazinho indicou para nós. Ela estava assim... É sério. O papo é sério. O que que aconteceu? Como tudo começou. Em entrevista ao programa Chupim... Perdemos Chico Bardem. Quer que eu continue? Eu só fico... Boa. Em entrevista ao programa Chupim... Lucas Souza deu uma nova versão sobre o fim do casamento com Jojo. Lucas disse que Jojo mandou uma mensagem acalorada para um militar da PM logo no início do casamento. O cara mandou um print da conversa no grupo da PM. E o print foi parar no direct do Lucas. Os dois discutiram. O assunto virou um problema no relacionamento. Ele pediu para a Jojo dar um follow no cara. Mas ela voltou a segui-lo nas redes. Tudo isso é a história que o Lucas contou no programa Chupim. Nós não temos nenhum tipo de confirmação dessa história. É uma versão dos fatos. A verdade dos fatos descobriremos de qualquer hora dessa. Aí o Lucas disse que ficou muito inseguro em imaginar um papo entre os dois. E a situação não teve volta. Perfeito? Aí o que aconteceu depois? A Jojo Toddynho fez uma live para se defender. Ela contou que tentou engravidar, mas Lucas não estava produzindo o hipermatozoite. O médico teria dito que o militar poderia estar com o problema devido ao uso de anabolizantes e que ele não queria ser pai. A Jojo falou que o Lucas a chamou de vagabunda e puta quando ela foi no jogo do Flamengo com as amigas. E reclamou de como era tratada no sexo. Disse que o militar a chamava de princesa na cama. A Letícia Parrão pegou as aspas mais tranquilas da fala da Jojo, que era a seguinte. Eu gosto das coisas enérgicas. Sou safada, boto lingerie, faço graça. Mas ela fala muitas outras coisas que o chat sabe muito bem, já estavam declamando. A parte do ser enforcada, piriri, pororó. Aí o Lucas rebateu. Ele disse que Jojo Toddynho não queria ir na parada gay porque não gosta e só foi para não perder contrato. O Lucas falou algumas coisas. Aqui, ó. Você comprou uma briga com aquela cantora gospel, Bruna Carla, para chegar na parada gay bombando. Outras aspas. Já ouviram essa expressão? Outra coisa que ele falou sobre Jojo Toddynho. A maior bolsonarista de todos os tempos. Não, de todos só. Desculpa. A maior bolsonarista de todos. Não é de todos os tempos, é só de todos. Chega a ser engraçado. E mais uma. Ela não pode ver um policial. Faz questão de parar nas blitzes para elogiar os policiais. Meu Deus, por que todo esse absurdo só é engraçado? Por que é? Por que é? Parar na... Assim, eu não sei o que é verdade e o que é mentira, mas um cara acusar a ex-esposa de parar nas blitzes para elogiar os policiais. E o pior é que eu consigo imaginar a Jojo parando em todas as blitzes e elogiando os policiais. E acho isso maravilhoso. Não é algo que... É a cara dela. A Jojo é assim, né? Brincalhona. Não acho que vai nem além disso. Amei o pessoal falando. A Jojo sempre da lei seca. Robson Medeiros falou. Belo cacetete o Pedro Rocha escreveu. Pra sim a Jojo. Meu Deus do céu, cara. Cara, essa história é um escândalo. Essa história aí é um absurdo. Porque ela envolve coisas, assim, de... Sei lá, de novela dos anos 80, assim, eu não... Sabe? Essa história da cantora de pop music, funk, que para nas blitzes para elogiar os policiais. Isso é Nelson Rodrigues. Isso é uma coisa muito espetacular, cara. Esse cara aí, se for mentira desse Lucas, ele tinha que escrever novela. Ele tinha que escrever bonitinho. O cara, que isso, opazinho? Tinha, tinha. Não, é tudo muito absurdo, assim, mas ao mesmo tempo muito engraçado, né? É aquela briga de casal que a gente quer ver, que a gente quer entender mais. Porque são frases de efeito atrás de frases de efeito e... Não, ela brigou com a cantora gospel pra chegar bem na parada gay. E ela não gosta de estar na parada gay. Sabe? É tudo muito... Muito bom. É tudo muito bom. Cara, onde é que se inscreve pra escrever a biografia da Jojo Toddynho, cara? Que é... Ou do... Do nosso xarai. Mas, enfim, acho que tem mais... Tem mais um desenrolar. Tem mais história. Tem mais história. É, um dos vídeos é Jojo Harmonização e Jojo Conselho de Vó. Mas nós vamos chegar lá. A Jojo abriu uma live no modo extremamente pistola. E daí vou abrir aspas aqui pra Jojo. Quer... Quer declamar, Aline? Vamos lá. Acho que quando é mulher é importante... Olha, já estou começando aqui. Vamos lá. Vai. Vou encarnar, Jojo. Vamos ver se eu consigo. Eu sou mulher pra caralho. Pra você vir falar que eu te traí e que eu te maltratava. Vai tomar no seu... Aprende a ser homem e sustenta a sua gracinha. Eu vou te ensinar a ser homem. Vem pro Rio de Janeiro. Tô falando pra você. Pode botar como ameaça. Me prende. Me processa. Eu vou lhe meter a porrada. Tu é homem. Por fim... O que eu expôs até seu espermograma. E que vai processar a cantora por todas as ameaças. A gente tem um VT aí que nos deixou extremamente... Como que eu posso dizer? Nos deixou extremamente. Lucas, vamos fazer a prova da PRF. Porque daqui a pouco acaba o quarto... Estou no meu momento de shapear. Porque ele queria fazer o shape. Lucas, não faz harmonização facial. Foi lá, fez a harmonização. Ficou a cara do post-lightinho. Eu mesmo falei pra ele. Falei que tá horroroso. Não gostei. Eu falo a verdade. Eu não tenho que esconder, não. São tantas palavras. Por exemplo, a gente tá lidando aqui, ó, com a palavra espermograma, shapear, buzzlight... Tudo junto. Tudo junto no mesmo pacote. Blitz. Eu parei na Blitz. Eu ainda tô lá na Blitz, cara. Porque aquilo ali me tumultou a alma. Mas tem mais. Tem mais outro VT que também nos chamou a atenção. Não me deixando com fome? Eu tô foda-se. Se ele é homossexual, se ele é bissexual. Que ele não pode ficar com fome só eu. Que eu sou uma mulher. Que eu sou safada, só quente. Eu gosto dos negócios. Eu gosto das... Das... Das rusticidade. Às vezes até falava. Lucas xinga ele. Você é princesa, vida. Eu não posso ficar te xingando. Porque ele não gostava nem de xingar. Eu falei. Me enforca. O negócio é ele. Você é princesa. Porque eu gosto das coisas enérgicas. Entendeu? Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa jojo. Eu sou safada mesmo. Pro homem meu eu sou safada. Boto lingerie. Eu faço graça. Danço. Escaralho. Eu sou isso aqui. Minha vó sempre me ensinou. Dama na rua. Puta na cama. Eu sou isso. Eu sou safadona. Entendeu? Eu só gosto das coisas quentes. Negócios. Não vem de miseria pra mim não. Que o negócio é... Não me deixa... Minha vó me ensinou. O melhor é que a... A frase mais pesada vem do... Minha vó me ensinou. Minha vó me ensinou. E outra coisa que é extraordinária é assim. Me xinga. Me xinga na cama. Fala princesa. O Lucas é anti-monarquista. Como bom militar, ele é contra a situação da monarquia. Pauline, o que a gente tira dessa situação toda aí? Porque ainda depois disso aí, né? Ele deu uma entrevista pro SBT, ao vivo. A Jojo Toddynho fez um react ao vivo do Fofocalizando. Um negócio muito especial também. Como... O que... Por onde a gente começa? Bom... Bom... Ensinamentos. Se você... Tem coisas pra fazer na sua vida e deixa de fazer essas coisas pra ficar shapeado, sua esposa vai te criticar. Porque não dá pra você deixar o trabalho, carreira em segundo plano e colocar o shape em primeiro lugar. Esse é o primeiro ensinamento. O shape não deve estar em primeiro lugar. A não ser que você trabalhe com o shape. Seu trabalho vai ficar shapeado? Então, beleza. Esse pode ser a sua prioridade. Segunda lição, se a sua esposa, você é um homem, está num relacionamento heterossexual e a sua esposa pede pra você bater nela, bata com carinho. Mas bata. Não fala você é uma princesa. Porque depois, o que que vai acontecer? Você vai ficar com fama de soca fofo. Meu Deus. É isso que vai acontecer. Ó, não tô falando nenhuma novidade. O TikTok tá com essa música aí, tocando o tempo todo. Tem uma música? Essa eu não conheci. Você não conhece? Não? Ah, eu não sei cantar. Eu realmente não sei cantar. Mas a música fala que o cara soca fofo, enforca errado, mete mal, alguma coisa assim. É basicamente a Jojo falando do ex. A letra da música é a seguinte. Ele soca fofo, enforca errado. Geme fino, ele bate fraco. Ai, tipo, balnei. Soca fofo, enforca errado. Geme fino, ele bate fraco. Caramba, que coisa extraordinária. Então tá bom. É isso que os jovens ouvem hoje no TikTok. Assim como a Jojo Toddynho hoje falou, seguindo o conselho da minha avó, eu tenho certeza que daqui a alguns anos, muitas jovens falarão o seguinte, assim como a Aline Ramos falou no Central Splash, e aí teve todo esse ensinamento aí. Gostei, boa, gostei, gostei. E o senhor, Pazinho, qual a sua análise? Olha, a minha análise é que esse casal hoje, o que aconteceu com esse ex-casal aí hoje, é tudo que a gente quer ver na televisão. É a história que a gente quer acompanhar. Até o momento, eu acho que tá tranquilo, não tem nada pesado. Tem frases ali pesadas, mas é exatamente o que a gente quer acompanhar. BBB, aprenda. Aprenda com Jojo e Lucas. Boninho, queremos eles numa casa de vidro. Se vira. Enfia esses dois aí no programa que vai salvar a audiência do BBB 23. Tem uma coisa que eu acho que é um aprendizado real. Assim, tinha que mostrar, toda essa nossa introdução aqui que a gente fez dessa treta, tinha que passar no cinema do líder. Eu vou explicar por quê. Porque mostra como é importante o confronto direto. Como que é legal quando você não guarda para as paredes da conspiração e fala. Isso é entretenimento. Não é o Gustavo indo para o quarto do líder falando que o sapato é um sem-vergonha. Tem que se virar ali, tem que virar para o sapato e falar, você é sem-vergonha. Entende o que eu quero dizer? Então, acho que esse é um importante ensinamento aí de Jojo e de Lucas. Porra, sei lá, escala o chupim para fazer o jogo da Discord a semana que vem. Não sei o que tem que ser, mas é importante. Uma coisa relevante, Aline. O Lucas, na entrevista para a Cris Flores, ela virou-se para ele e falou assim, então você quer ser um digital influencer? Daí ele falou, quero não, meu bem. Eu sou. A senhora acha que todo esse golpe de marketing aí do Lucas, que está tentando render essa pauta e tal, é ele rumo a algum reality show? O que ele pode ter de vantagem se expondo dessa maneira? Bom, quando a Jojo e o Lucas se separaram, já tinha esse papo. Ah, ele está aí almejando uma vaga na fazenda, porque a forma em que esse término aconteceu e vem acontecendo, mostra que tem aí uma das partes muito interessada em expor a vida, criar uma polêmica e ficar em evidência. Mas, pô, foi muito cedo, foi muito antes da próxima edição da Fazenda. E aí ele ressurge com esse assunto, então assim, nos dá a entender que a qualquer momento, daqui a dois meses, pode voltar com mais revelações dos bastidores da separação de Jojo e Lucas. A questão é se ele vai conseguir render tanto tempo. Talvez vai precisar de ajuda de outras personagens, como ele contou com a ajuda da Lisiane, de certa forma. Porque ele também expôs ela de uma maneira surreal, do mesmo estilo, fazendo algumas acusações, mas ele parecendo sempre muito torto. Então é isso, eu acho que ele vai ser o influenciador da polêmica. Tentando caçar aí sempre algum assunto para virar evidência pelo bem ou pelo mal. Acho que sempre pelo mal, nunca pelo bem. Eu nunca vi, nunca vi um Instagram falando desse Lucas por algo positivo. E ele também, perfeito, Aline. E ele também nessa entrevista para a Cris Flores, desculpa. É espetacular a Cris Flores, ela dá uma dignidade para esse assunto, que eu fiquei emocionado, ela conversando, sem dar uma risadinha com ele. Então é isso mesmo. O mundo pegando fogo. Ele assistindo uma matéria sobre a Glória Pires, do nada. Mas tudo bem. E aí, Pazinho, o senhor que é, porra, além de tudo, um especialista no mundo digital, um especialista em jornalismo, em marketing de influência, ele disse para a Cris Flores o seguinte, eu ganho muito dinheiro com publicidade. Publicidade é um meio onde se fatura demais. Mas, esse cara, Aline falou bem, ele vem sendo envolvido aí em questões pouco alviçareiras para qualquer marca. Como é que pode ir? O que é isso? É aquelas paradas lá de Urubu do Pix? Qual vai ser a trajetória? Olha, eu acho muito difícil uma marca bacana de respeito, querer associar o nome dela ao que o Lucas está vendendo aí como conteúdo, né? Já que ele fala que ele é um influenciador, que ele... A influência que ele está exercendo é bem negativa, né? Então, assim, não acho que a gente consiga imaginar aí alguma marca, alguma publicidade que queira se associar ao nome dele. Então, ele não está indo para um caminho muito bom. Se ele quer aparecer, ele está conseguindo. Acho que bastante, né? Ele ficou num programa ao vivo aí e agora está sendo falado aqui no Central Splash um tempão e talvez consiga a vaga dele na Fazenda. Eu conversei com a Lisiane outro dia e ela me falou, ele quer a vaga na Fazenda. Tudo que ele puder fazer para ter a vaga na Fazenda, ele vai fazer. Não importa se a gente está falando mal ou bem dele, ele vai fazer. Então, acho que se é isso que ele quer, talvez ele esteja fazendo a coisa certa. Está fazendo a coisa certa. Mas se ele vai ganhar dinheiro e vai sair cheio de publicidade, como ele está dizendo, acho difícil. Era melhor ele ter ficado na carreira mais segura dele aí antes. Tem uma... Ele, no programa do Fofocalizando, ele reclamou muito dos apelidos que a Jojo falou dele. São apelidos... Tudo bem eu falar aqui? Eu estou citando aqui o... Estou apenas citando. Uhum. Saco Murcho. Ai, desculpa. E Leite Podre. Esses são os apelidos, né? Mas pelo que eu entendi, não eram apelidos da intimidade, né? Não era, tipo, oi princesa, fala Leite Podre. Não era exatamente assim que acontecia, né? É que eu acho que a questão desses apelidos, eles estão relacionados ao fato de ele não ter os espermatozoides, né? É. E aí, aí, é o ponto que a gente começa a problematizar, porque, pô, é um aspecto aí chato pra você... É sacanagem, pô. É... Chamar desta maneira, fazer esses apelidos pejorativos. E é a cara da Jojo também, né? Não duvido. Desses apelidos, eu não duvido que ela tenha dado pra ele. É pesado. É pesado. Ó, a Lu Falchini falou, aí vai pra uma zona cinzenta, o Caio Henrique falou, estamos indo longe demais, é... Nós não. Eles. Eles. Nós só estamos assistindo. Eu tenho uma fofoca, que tava esperando a gente contar mais a história pra eu poder contar essa fofoca, que eu me identifiquei muito quando ela fala pra ele, vem pro Rio de Janeiro, que você vai ver, que eu vou meter a porrada. Eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas acho que aqui eu não contei. Eu tô muito preocupada com o que vai vir. Eu tô apavorado. Uma vez, uma vez eu fiz uma fofoca da Jojo. E ela avisou, mandou avisar para um amigo. Eu não lembro qual era a fofoca, mas Jojo, eu devia estar errado, me desculpa, não me bata. E ela mandou avisar para um amigo que se ela me encontrasse na rua, ela ia dar um tapa na minha cara. Mandou avisar. Então eu me identifiquei muito. Encontrei Jojo outras vezes na rua e ela não lembrou disso. Que bom, espero que ela nem assista e não lembre. Tô arrependido de ter falado já sobre isso. Mas a hora que ele fala, que ela fala, venha pro Rio de Janeiro que você vai ver, eu fiquei com medo por esse Lucas. Porque esse Lucas aqui já teve medo. Depois disso, você escreveu sobre a Jojo novamente? Nunca mais, eu tô falando da Jojo só hoje aqui, e com medo ainda, tô gaguejando aqui pra falar com medo. Foi ali que ele parou de assistir a Fazenda, foi a última temporada que ele viu. Caramba, que situação, que situação. É isso, então essa foi a história da Jojo, ela fez a live, ela disse que ligou pra advogada pedindo pra tirar a medida protetiva, ele ligou pra advogada dela, tava atrapalhando ele no quartel, mas ele foi mandado embora. Ela disse que ela vai processar o Lucas, tem tantos prints e vídeos que o juiz vai mandar internar ele por ser maluco. E a Xuxa apareceu na live, nos comentários da live, né? Falando assim, parece que ela fez uma live com... Mas não, nos comentários da live. E ela falou, Jojo, eu te adoro muito, tô contigo, parará, parará. Então é isso, essa foi a história, tá certo? A Jojo, Toddynho e o Lucas, eles conseguiram tirar o nosso foco do BBB durante meia hora inteira aqui neste programa. E poderia ser mais, a Aline tá, desde cedo a Aline tá falando assim, pessoal, vamos derrubar o BBB? Eu gostaria de hoje a gente só falar de Jojo. E eu acho que daria, a gente poderia ficar atrasado até aqui às sete e meia falando de Jojo. Mas acho que no geral é isso, né? Faltou a gente falar alguma coisa desse caso tão palpitante? O que faltou é melhor a gente nem falar porque é pesado demais pro horário. E só vale destacar que hoje, né, eu acho que até os vídeos que a Jojo fez, ela estava no Copacabana Palace, porque hoje tem um baile de carnaval lá, bem grande, e a Jojo vai, e a imprensa toda vai tá lá. Então provavelmente a gente terá novas notícias e novos desabafos de Jojo sobre o assunto. E tudo isso acontecer com a Jojo diretamente do...